Olá, sejam bem-vindos ao 7 Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo, localizado no bairro Cidade de Deus, Avenida Margarita, número 1532. Atende aos alunos das comunidades adjacentes, oferecendo-lhes o ensino fundamental e médio. Nossa história começou em 2013, de lá pra cá, acumulamos experiências, lutas e vitórias. Em turno integral, alcançamos a marca de 100% de aprovação em todas as séries e nosso índice de abandono é zero. O nosso quadro funcional é composto pela gestora Amarilis Barroso, pela administradora Edneusa Vieira, pela secretária Gilmara Lopes, 38 professores e 4 coordenadores. Contando com uma estrutura diferenciada, com salas de dança, de música, auditório, laboratórios de física, química e informática, biblioteca, salas de estudo e grandes espaços de convivência, nossa escola vem inovando na implementação de projetos e ações que fazem do estudante o protagonista no processo de ensino-aprendizagem. E este é justamente nosso maior diferencial, nossos alunos e seus professores, os verdadeiros valores de qualquer instituição de ensino. Assim, ao longo dos anos, desenvolvemos ações que em conjunto colaboram para que tenhamos êxitos em diversas áreas. A primeira delas, um modelo inovador de gerenciamento e coordenação. Quatro coordenadores de linguagens, humanas, exatas e esportes, passam a gerenciar conjuntamente as coordenações de projetos, pedagogia, disciplinar e eventos, contribuindo assim para uma maior mobilidade, flexibilidade e rapidez nas soluções das demandas escolares. A criação do Programa Interno SAI, Serviço de Atendimento Especializado, que tem o objetivo de reduzir a infrequência, evitando assim a evasão escolar. Dentro das estratégias do SAI, encontramos a ficha avaliativa individual, um cadastro bimestral, alimentada de forma compartilhada entre professores e coordenação, na qual encontramos todas as informações sobre os comportamentos dos discentes em sala de aula, bem como sua relação com a comunidade e o meio ambiente. O atendimento familiar semanal, reuniões com os responsáveis dos alunos, a partir das informações constantes nas fichas avaliativas. A busca ativa, uma aproximação com o dia a dia dos alunos que apresentam baixa frequência, através de visitas da coordenação pedagógica às residências destes alunos. Disponibilidade dos professores para a correção de atividades e trabalhos após as aulas. E o reforço escolar. Através destas dinâmicas de atuação, alcançamos resultados expressivos. Em 2013, nosso IDEB para o ensino fundamental foi 5.7. Em 2014, dos 27 alunos da nossa única turma de terceiro ano, 15 foram aprovados em vestibulares em universidades públicas. E tivemos a sexta melhor avaliação do ENEM daquele ano, dentre as escolas estaduais. Em 2015, conquistamos o prêmio de gestão escolar. Tivemos 14 projetos Ciência na Escola aprovados pela FAPEAM. E nosso IDEB para aquele ano foi 5.8 no ensino fundamental. Em 2016, tivemos 5 projetos Ciência na Escola aprovados pela FAPEAM. 53 dos nossos alunos de terceiro ano aprovados em vestibulares em universidades públicas. 10 alunos do fundamental aprovados no IFAM. E 3 alunos do fundamental aprovados na Fundação Matias Maclini. Em 2017, pontuamos 6.6 no IDEB do ensino fundamental e 5.2 no IDEB do ensino médio. Tivemos 70 alunos aprovados em vestibulares em universidades públicas, representando o quantitativo de 111 aprovações. Em 2018, tivemos 11 projetos Ciência na Escola aprovados pela FAPEAM. 31 projetos internos desenvolvidos simultaneamente por professores e voluntários da comunidade. Em parceria com a UFAM, a realização do projeto Makers 4.0, com a criação de um espaço maker por meio da adaptação do Laboratório de Matemática e Física. Também fomos campeões nos Jogos Escolares do Estado do Amazonas, no Campeonato Estadual de Handball, no Campeonato Estadual de Badminton. Destaque no Sul-Americano de Badminton. Menção honrosa no Torneio de Robótica do IFAM. Medalha de Bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Medalha de Bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática. Tivemos 71 alunos do terceiro ano aprovados em vestibulares de universidades públicas. Criamos e avaliamos o projeto Salas Ambiente, que visa oportunizar ao professor a possibilidade de organizar sua sala de aula de acordo com as características de sua disciplina, tornando o ambiente mais funcional e mais atrativo ao aprendizado. Em 2019, ampliamos ainda mais nossos projetos e ações com a manutenção e ampliação do projeto Salas Ambiente para o Ensino Fundamental e Médio, a manutenção do espaço Maker. Com patrocínio de Google Brasil e consultoria Ideias de Futuro, a realização do projeto Startup in School, um programa de iniciação ao empreendedorismo tecnológico para alunos do ensino médio. O desenvolvimento de 31 projetos internos por professores e voluntários da comunidade. A aprovação pela FAPEAM de 16 projetos Ciência na Escola, tornando-nos assim a escola com maior número de projetos aprovados. Primeiro lugar no Festival da Abolição da Escravatura, categoria Dança. Primeiro lugar no Festival da Abolição da Escravatura, categoria Redação. Primeiro lugar no programa Jovem Senador do Estado do Amazonas. A participação no projeto Mind the Gap Brasil, edição 2019, com patrocínio da Google Brasil. Na área esportiva tivemos conquistas nos Jogos Escolares do Estado do Amazonas. Primeiro e segundo lugar no Juvenil Masculino de Badminton. Segundo e terceiro lugar no Juvenil Feminino de Badminton. E no Campeonato Amazonense. Primeiro e terceiro lugar no Juvenil Masculino de Badminton. Primeiro e terceiro lugar no Juvenil Feminino de Badminton. Segundo lugar no Infantil Feminino do Campeonato Amazonense de Handball. Primeiro lugar do Cadete Feminino no Campeonato Amazonense de Handball. E quarto lugar do Cadete Masculino no Campeonato Amazonense de Handball. Tivemos a inclusão da nossa escola no Global School Program, um programa da SDSN Youth, ligado à Unesco, que visa capacitar escolas, professores e alunos globalmente sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com metas para 2030. Muitas outras iniciativas fazem parte do nosso trabalho todos os anos e funcionam como núcleo em nosso planejamento, figurando de forma frequente em nosso calendário programático. São elas o reconhecimento dos alunos destaques de cada bimestre, o reconhecimento dos professores destaques do ano, a prevenção e combate ao mosquito da dengue e malária, combate à violência contra a mulher, reuniões de pais, mestres e comunitários, programa Família na Escola, Projeto Rede de Letras, Projeto Aluno Monitor, Homenagem do Dia das Mães, Comemoração do Dia do Estudante, Dia dos Professores, Momentos Cívicos, Simulados Preparatórios, Aulões com conteúdos de vestibulares, Reforço Escolar, Dia Internacional da Mulher, o nosso tradicional Festival Cultural Sérgio Pessoa, Literarte, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia da Consciência Negra, Dia de los Muertos, Sarau do Serjão, Jogos Internos, Projeto Natal Solidário com distribuição de cestas básicas e a formatura dos alunos finalistas. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. A nossa missão é profundamente enraizada nos valores da nossa comunidade e no desenvolvimento de inovações metodológicas e tecnológicas. Para inovar são necessárias boas ideias e pessoas corajosas, pois o que temos não é um novo caminho, mas um novo jeito de caminhar. Muito obrigado.